A CIDADE NO BRASIL 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 tem a luta com o que ele vai para o que ele vai para o que ele vai Obrigado, Sr. Presidente Nostra adonam a cooperar com mim durante o meu tempo especialmente Grifir de Mirad Gioca ao Novela Tei Lamborghini Everybody is here Assim, agora eu estava no novo novo de política de um investidor para o meu presidente de Estado e para eu estava um honor para dirigir o colégio de mais alto do país e sempre me avisava que nós me acordava com o secretário do colégio de mais alto do país que nós turco como parlamentário acto como tal também isso é algo que me tem uma roupa importante para o sombra que eu não admiro a nós e fome nós por também pensa que nós estamos em guerra com o outro caminando com nós não estamos em guerra com o outro mas sim que pide cada colega nós de uma situação que caminando com o mundo especialmente que só economicamente e financeiramente não é tão bom que me adquire que vai vir um ponto caminando que nós turma esse duna de nós parte que é isso que prospera nós turma juntos nós turma esse dão nosso granito de arena para sombra é o país que é o país mais bonito do mundo mais tremendo do mundo do mundo do mundo que durante a minha presidência me portava à minha desunião com o miembro da minha oposição mas sempre não estava chegando com o outro sempre me tratava de organizar todas as reuniões mas durante as circunstâncias que vivemos em momentos difíceis para poder não poder organizar para sempre mais me investe para me ter o mais irlec possível para a cultura de oposição como de coalizão e estava um honor para mim para os últimos três anos daqui e de maneira que se acabe eu meto um fighter me fight all the way e eu me venci a batalha aqui para sombra de encarate sempre turma conhecemos como ele está ali pagana e não para me perder me quero agradecer por o tempo que não são mais com e agora que não so viaja com o colega na época caminhada com dentro do nosso nosso trabalho também são por exemplo das horas com o colega que tapu me cor de bat apu me pegue tapu me pero depois não está normal com outros dos são pero me quero agradecer vos para tu e I be back dicas turcos que é tata pronto se can os no Legenda Adriana Zanotto